Oi pessoal, dando continuidade ao curso de cálculo 3, na aula de hoje a gente vai analisar e verificar vários testes de convergência. A gente está estudando séries e a gente quer, dependendo das séries, a gente vai ter que adotar um determinado teste de convergência. Então a gente vai ver um conjunto deles, cada um com seu respectivo exemplo. Então vamos para o primeiro, é o teste da integral. A ideia básica vai ser trocar, calcular a convergência de uma série pelo limite de uma integral. Então o teste diz o seguinte, seja f uma função contínua, positiva e decrescente, num determinado intervalo maior do que 1. Então o que está dizendo aqui? A função ser contínua, tradicional, positiva, quer dizer, ela não pode assumir valores negativos e decrescentes, ou seja, conforme vai evoluindo o valor da função, ela vai diminuindo. E seja uma correlação de uma sequência AN com a função. Então vejam, são duas entidades diferentes, uma é uma função contínua e outra é uma sequência. Para cada AN eu vou ter que o AN vai corresponder a um valor da função quando atribuído o valor N na função. Se ocorrer isso, então a série associada a essa sequência é convergente se a integral dessa função também for convergente. Então a gente vai ter a questão, a gente está analisando se a série converge através de uma integral, verificar se a integral converge. Vamos ver um exemplo? Fica mais claro isso. Vamos verificar se essa série 1 sobre N mais 1 é convergente. Bom, se a gente pegar e fizer a integral, veja que agora a gente troca no lugar de N, a gente utiliza X, porque a gente está falando de uma função. Então se a gente tiver a integral de 1 infinito, 1 sobre X quadrado mais 1 DX, a gente quer saber se essa integral converge. Então como é que a gente faz isso? A gente calcula o limite e faz a troca aqui, né? Esse infinito por T e faz o T tendendo a infinito. E vai analisar o limite dessa integral para verificar se ele converge. Essa integral, ela é bastante conhecida, é uma integral clássica do arco tangente. Então a integral vai resultar no arco tangente de X. E aí o limite do arco tangente, quando T tendo a infinito, com limites de 1 a T, vão dar o resultado para a gente analisar a convergência. Então nós vamos analisar os extremos. Então eu vou pegar o valor final menos o valor inicial. Então para o valor final, quando T tendo infinito, a tangente cujo valor vai para o infinito, é quando o ângulo, o arco, é pi sobre 2, 90 graus. E quando o arco cuja tangente é igual a 1, é quando o ângulo é 45 graus, ou seja, pi sobre 4. Então pi sobre 2 menos pi sobre 4 é igual a pi sobre 4. Então a conclusão disso é que a integral converge para pi sobre 4 e consequentemente, já que essa integral converge, a série também converge. Então esse é o teste da integral. Tem um outro exemplo bastante interessante, não vou resolver aqui, isso já está resolvido no livro texto de vocês, chequem lá, porque a gente vai utilizar muito. É a tal da série P. O que é a série P? São séries desse tipo, onde a gente tem 1 sobre n elevado a P. Sempre que esse P for maior do que 1, a série converge. Quando o P for menor do que 1 ou igual, ela vai divergir. Isso já tem resolvido, como eu falei no livro texto, e a gente vai chamar isso em alguns momentos. Vamos falar, essa é uma série P, vamos analisar se o P é maior que 1 ou menor ou igual a 1 e vamos utilizar o conceito dela já ser convergente ou divergente. Agora um segundo teste, é o teste da comparação. A ideia é a seguinte, a gente quer estudar esta série, mas a gente conhece essa outra aqui, já sabemos se ela é convergente ou divergente. Então a gente vai pegar e vai fazer uma comparação entre elas. E as condições são as seguintes, a gente tem duas possibilidades. Se a série B, que eu já conheço, sei que ela é convergente, e além disso, qualquer termo da série B é sempre maior ou igual um termo da série A, então, como a série B converge, a série A também vai convergir. Então eu pego uma série que eu conheço, sei que ela converge, se os termos dessa série foram sempre maiores que da outra, a outra como é menor, se essa já converge, os outros termos são menores, também convergirá. E o inverso também ocorre. Se essa série que eu conheço diverge, e observe que isso aqui é o contrário do item anterior. Os termos da minha série são sempre maiores do que dessa série que eu conheço, então se os dessa série já diverge, os meus, como são maiores, ele também vai divergir. É bastante intuitivo o que ocorre com o que é apresentado nesse teste. Então a gente quer estudar uma série, vai pegar uma outra conhecida e vai fazer essa análise. Vamos fazer um exemplo. Então eu quero estudar essa série. 5 sobre 2n² mais 4n mais 3. Então eu quero verificar que ela converge. Então eu já sei que ela converge. Então eu vou procurar uma outra que converge e verificar se atende o critério da comparação. Se a gente analisar essa série, a gente observa que o principal termo, o termo de maior ordem, é o n². Então se eu pegar, é o termo dominante no polinômio que a gente tem no denominador. Então se eu pegar a série cujo termo geral seja 5 sobre 2n², para ficar similar ao que a gente tem ali na série que a gente quer estudar, eu observo o seguinte, que 5 sobre 2n² vai ser sempre maior do que 5 sobre 2n² mais 4n mais 3. Porque aqui eu aumento o denominador, então esse termo aqui vai ficar sempre menor do que o respectivo da outra série. E eu sei que essa série envolvendo o 5 sobre 2n², ela converge. Porque eu posso pôr os 5 meios para fora da somatória ali, e aí o que sobra é 1 mais n². Essa somatória de 1 mais n² é o que eu acabei de mostrar para vocês naquela série do tipo P. Ela é uma série do tipo P, 1 sobre np, onde o P vale 2. Então ela é convergente. Como o P é maior do que 1, ela é convergente. Então eu sei que essa série é convergente, e além disso eu verifiquei que cada termo dessa série é maior do que da que eu estou estudando. Então se essa série é convergente e ocorre essa condição, eu posso dizer que a série que eu estou estudando também vai ser convergente, também vai atender esse quesito. Vamos agora para um terceiro exemplo, um terceiro caso de teste, que é o teste da comparação no limite. É um pouco diferente do anterior, mas utiliza a mesma ideia de uma série para comparar. Então eu tenho a série A, AN, com o termo geral AN, que é a que eu quero estudar. Tem a série BN, que eu conheço, eu pego uma série conhecida. E aí ocorre o seguinte, eu vou fazer um limite da razão dos dois termos, AN dividido por BN. Se esse limite der um número positivo, um C maior do que zero, então as duas séries compartilham o mesmo comportamento. Ou as duas convergem ou as duas divergem. Então se eu fizer esse limite e der um número positivo, e eu sei que a série B do BN converge, então a do AN também vai convergir. Se eu sei que a série do BN diverge, então a do AN também vai divergir. Desde que esse limite gere um número positivo, um número real positivo. Vamos ver um exemplo. Se eu tiver aqui, verifique se a série 1 sobre 2 elevado a AN menos 1 converge ou diverge. Então a gente vai tentar usar essa mesma abordagem. O que eu faço? Eu pego a série BN igual a 1 sobre 2N. Eu conheço essa série, eu vou pegar ela para comparar com a outra. Essa é uma série geométrica, essa do BN, e eu sei que ela é convergente. Então eu vou aplicar o teste dividindo AN por BN. Então o que eu faço? Põe o limite de AN dividido por BN. Calculando esse limite, como é que eu calculo? Divido em cima e embaixo por 2 elevado a AN, para transformar isso aqui em 1. E aqui embaixo vai ficar 1 aqui, e esse termo aqui, esse último termo aqui, 1 sobre 2 elevado a AN, vai tender a zero, quando o AN tende a infinito. Então o resultado desse limite vai ser igual a 1. E 1 é maior do que zero, é um número real maior do que zero. Então atendeu a condição de comparação no limite. Então essa série também converge. A outra convergia, porque é uma série geométrica, a gente já tinha visto série geométrica converge, então essa também converge. Vamos agora para um outro teste, é o teste da razão. O teste da razão, ele não vai pegar uma série para comparar, vai ser a própria série. Eu vou pegar dois termos da série, um termo e o subsequente a ele. E vou fazer a razão entre esses dois. E vou calcular o limite dessa razão. Então a ideia é essa aqui, eu pego a razão, o termo AN mais 1, dividido pelo termo AN, e calculo o limite quando o AN tende a infinito. E aí eu tenho três possibilidades. A série vai convergir se o valor desse limite for menor do que 1. Ela vai divergir se esse valor for maior do que 1. Quando eu falo maior do que 1, aqui também pode-se incluir o caso dela ser infinita, também vai divergir. Porém, temos um problema, se o caso que o limite der 1, a gente não consegue concluir se ela converge ou diverge. Então, se for o resultado do limite menor que 1, converge. Maior que 1, diverge. E igual a 1, a gente não tem conclusão, a gente tem que usar um outro procedimento. Vamos verificar um exemplo. Agora eu tenho uma série, quero testar a convergência dela, é a série N elevado a N sobre N fatorial. Então, eu vou pegar o termo AN mais 1 e dividir pelo termo AN. Então, o termo AN é N elevado a N sobre N fatorial. Então, como está no denominador, ele vai invertir. Então, aqui está o N fatorial e aqui está o N elevado a N. E o AN mais 1, como é que eu obtenho o N mais 1? É só ir no termo geral e trocar N por N mais 1. Então, vai ficar, na parte de cima, vai ter N elevado a N, vai ficar N mais 1 elevado a N mais 1. O que é N mais 1 elevado a N mais 1? É N mais 1 elevado a N vezes N mais 1. E no denominador eu tenho N fatorial. Quem que é N fatorial quando eu pego o termo N mais 1? Vai ser N mais 1 fatorial. Então, eu gero esses termos. Então, simplificando isso, a gente vai encontrar o seguinte. Vejam que N mais 1 fatorial é igual a N mais 1 vezes N fatorial. Então, sobrou no numerador N mais 1 elevado a N, dividido por N elevado a N. Então, os dois têm a potência N. Então, eu coloco aqui do lado de fora. E aí, este N dividido por N vai ficar 1. E o outro 1 sobre N vai dar esse termo aqui. E aí, então, vamos para o limite. O limite desse termo. Vejam aqui, essa parte aqui, 1 mais 1 sobre N elevado a N, é um limite clássico. correspondente ao número E, neperiano. Então, isso daqui, de novo, os cálculos iniciais, vocês devem ter visto isso. E o importante aqui é que esse número é maior do que 1. Como ele é maior do que 1, a gente tem que, pelo critério da razão, ele vai divergir. Bom, vamos agora para um penúltimo teste nosso, é o teste da raiz. O teste da raiz é muito parecido com o teste da razão. Só que, ao invés de a gente fazer a razão entre dois termos, a gente vai calcular a raiz enésima do termo genérico. Então, a gente tem a nossa série com os números positivos. É importante sempre tomar cuidado quando a gente pode aplicar o teste. Então, os ANs têm que ser sempre maiores ou iguais a zero. E aí, como é que a gente calcula? A gente calcula o limite, quando o N tendo infinito, da raiz enésima do termo geral. Isso aí dá um valor. E temos, novamente, aquelas três mesmas condições que a gente teve na razão. Então, se o valor desse limite, L, é menor do que 1, ela converge. Se ele for maior do que 1, ela diverge. E, se ele for igual a 1, também é inconclusivo. Então, é muito parecido com o caso anterior. A gente vai tirar a raiz enésima e calcular o limite. Então, vamos ver um exemplo. Vamos pegar essa série. 2N mais 3, dividido por 3N mais 2, tudo elevado a N. E aí, a gente vai fazer, então, o teste da raiz. Vejam, para quando é interessante utilizar o teste da raiz? Nesse caso aqui, a gente tem todo o termo elevado a N. Então, se a gente tira uma raiz enésima, a gente vai eliminar esse N. Isso facilita muito. Então, é isso que ocorre. Agora, calculando esse limite, observe. Os termos são de mesma ordem, N. Então, nesse caso, o limite vai corresponder aos coeficientes deles. Então, a gente vai ter que o resultado desse limite, quando o N tem no infinito, vai ser 2 terços. Agora, olhando o número 2 terços, ele é menor do que 1. Então, pelos critérios, quando o limite é menor do que 1, é porque a série converge. Vamos agora para o nosso último teste. Se a série alternada, esse é um teste da série alternada. Então, se a gente tiver uma série alternada, o que é uma série alternada? É aquela que vai alternando os sinais. Então, se você pegar um termo e vai para o outro, vai menos, mais, menos, mais, menos, mais. Um detalhe importante aqui é considerar que... Veja, os sinais estão aqui do lado de fora. Então, os Bs que estão aqui, B1, B2, eles são sempre positivos. Eu já tirei o sinal para o lado de fora. Então, é um detalhe importante quando eu vou aplicar esse método. Então, tem uma série alternada, vai alternando os sinais, e aí eu pego os termos sem os sinais, que vão dar uma espécie de termo genérico, a menos do sinal. O sinal está aqui, isolado aqui, tá? Então, qual é o critério? Bom, para a série convergir, tem duas condições de serem satisfeitas. Quando eu pegar um termo subsequente da série, ele tem que ser sempre menor que o anterior. Então, Bn mais 1, ele tem que ser sempre menor ou igual, caso limite, a Bn. E quando eu fizer o limite, quando o n tendo infinito, desse Bn, do termo geral da série, ele tem que dar igual a zero. Então, são essas duas condições que têm que ser satisfeitas para a série alternada ser convergente. Vamos ver um exemplo. Vamos considerar essa aqui a série harmônica alternada. Lembra que a série harmônica era simplesmente 1 sobre n. Agora, a gente tem esse termo aqui na frente que altera o sinal, fica positivo e negativo. Então, a gente vai obter 1 menos meio, mais 1 terço, menos 1 quarto. Então, fica alternando o sinal da série harmônica 1 sobre n. Bom, vamos analisar. Se eu pegar um termo e o termo subsequente dele, o que vai ocorrer? Se eu pegar um termo, é 1 sobre n. O outro termo vai ser 1 sobre n mais 1. Observe que o termo 1 sobre n mais 1 vai ser sempre menor do que 1 sobre n. Ou seja, ele vai sempre diminuindo. O termo subsequente é menor que o anterior e vai diminuindo. Então, a gente pode dizer que satisfez essa primeira condição. A outra condição é que o limite do termo geral Bn tem que tender para zero. E aí, a gente verifica o limite de 1 sobre n, n tendendo infinito, vai para zero. Então, atendeu as duas condições. Então, portanto, a gente pode dizer que a série harmônica alternada, a gente viu um detalhe importante, a série harmônica, ela diverge, mas a alternada converge. A gente vai utilizar isso muito nas próximas aulas. Então, por hoje é isso. Na próxima aula, a gente vai fazer testes, exercícios com esses testes. Cada um desses testes vão ser analisados. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto